Ah meu Deus, eu não acredito que a Evely tá gravando na rua. Eu mesmo, tô gravando na rua. Eu tô aqui, voltei do café, do café, um lugar aqui que o nome é café. Aí eu comprei um sorvete, nesse frio eu comprei um sorvete. Onde eu botei o sorvete, onde eu botei o sorvete, pra gravar o vídeo. Aí eu tô com esse vídeo aqui só pra dizer a vocês que eu tô com uma nova ideia. Porque eu não tenho como tá gravando vídeo direto, assim, só quando eu tenho tempo disponível. Agora mesmo eu tô gravando isso, no meio da rua pra vocês. E a gente, aqui é umas três e pouca, acho que é três e meia, quatro horas. E que a gente voltou de assistir o filme no cinema. A gente foi, aí voltou. Aí eu tenho que esperar a prática de Sunny. Que ela tá fazendo, treinando, né? Aí, tô esperando ela, né? Eu fui ali comprando sorvete e agora tô gravando aqui pra vocês. Que zoada, tá bom. Tô gravando aqui pra vocês. Que eu tô com uma nova ideia de fazer, como se fosse assim, SnapTube. Que tem um Snapchat e eu quero fazer como se fosse SnapTube. Aí eu postava os vídeos com a data. Assim, por exemplo, se eu tivesse numa... Se eu tivesse num... Num jogo de basquete. Eu gravava um jogo de basquete e botava a data, a hora. E mandava aqui pra vocês. Aqui no YouTube. Não vem aqui falando comigo. Aí, eu mandava aqui pra vocês. Eu tô aqui já chegando na escola. Que é bem pertinho da escola. O café. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui na rua pra falar essa minha ideia pra vocês. E também... Mostro um pouquinho da rua pra vocês, né? Eu acho. Aqui é a escola, acho que é. Fazer assim, pra mostrar um pouquinho, mano. Opa, olhou pra mim. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Olha, eu nem tenha visto isso aqui na escola. Nem tenha visto isso, cadê? Tem umas florzinhas aqui. Nem tenha visto. Achei que só tinha mato e grama. Mais não. Tem umas florzinhas. Roxo e amarelo. Ó, minha gente. Olha. A grama simpeta tá uma coda estranha da morrinha. Olha. É. É. Aqui. A porta. Minitro agora nem fechou. Mas essa aqui tá desbloqueada. Mas a porta aqui, quando a pessoa só abre por dentro. Por fora você não abre não. Olha. Que as crianças têm feito. Por fora você não abre não. Porque fica bloqueada. Assim, pra ninguém da rua entrar. Aí, já vai. Eu como sou muito inteligente. Muito esperta. Eu botei uma pedra na porta. Pra segurar. Ai, eu quero mostrar essa bandeira pra vocês. Cadê a bandeira? Olha aqui. A bandeira. Ai. Aí, eu botei uma pedra na porta. Pra. Poder. Assim. Porque se eu bater na porta e não tiver ninguém, né. Tem como entrar. Porque ela vai tá desbloqueada. Porque eu botei uma pedra. Vem agora. Então, gente. Tô aqui dentro da escola já. Vendo o treino da minha irmã. E eu botei a pedra na porta. Não funciona ou não. Não funciona ou não. Mas será que eu tô fazendo aqui? Que? Vai, Sani. Sani é essa daí que tá com a boa. Eu... Olha. Tem que olhar pro chão pra andar, né, minha gente?